Quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pois o que me apareceu, repedeu o maluco? Quem pintou o mundo, quem escolheu os bons? Pesado em ti, mistura, tenteu a placa, misturando-se a mão, o maior pintou tudo. Estou em toda a minha história, se ela não tinha cor, a cruz foi o que o céu montou. A cruz foi o que o céu montou, estou em todo o mundo, que está em toda a minha história, quem atinou a obra que sou eu, que na minha cultura está escrito, E o Deus Quem me encontrou Quem me escolheu Feito o sol até o pôr Começo na floresta E vou vermelha em uma flor Quem me encontrou Quem me escolheu os nomes Feitado de escura Desejou a clara de uma mistura E o Deus te agarrou O maior pintou no mundo Que está ficando a minha história E ela não tinha dor A cruz da igreja voltou A cruz da igreja voltou O maior pintou no mundo Que está ficando a minha história A cruz da igreja voltou O maior pintou no mundo Que está ficando a minha história E o Deus te agarrou O maior pintou no mundo Que está ficando a minha história É um pintou no mundo E o Deus te agarrou 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 A cruz da igreja voltou E o Deus te agarrou 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 A cruz da igreja voltou Ele atrapa... E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor Maior de todo mundo Então da minha história Que vacinou na obra que sou eu Na assinatura está escrito O meu Amém